Música Comissão da Amazônia discute a entrada de oxa através do Acre e demais fronteiras amazônicas O ministro da Justiça José Eduardo Cardoso deve ser convocado para prestar esclarecimentos sobre as providências que estão sendo tomadas para barrar a entrada dessa terrível droga no Brasil A reportagem é de Mariano Maciel A audiência pública da Comissão da Amazônia discutiu medidas para coibir a disseminação do oxe no país A entrada de droga pelas fronteiras da Amazônia e a fiscalização na região Em debate ainda, o envolvimento dos povos indígenas da fronteira que são usados pelos traficantes para a produção e distribuição de drogas Assim como o crack, o oxe é uma pedra para consumo em cachimbos improvisados A diferença é que é mais barato e mata mais rápido Este vídeo exibido em plenário foi o que motivou a audiência sobre a entrada da droga pelo Acre proveniente do Peru e Bolívia Representantes da FUNAI, do Ministério da Saúde e do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal participaram dos debates Pela importância do debate, a Comissão da Amazônia lamentou a ausência do representante da Polícia Federal apesar do convite enviado à superintendência do órgão O colegiado resolveu convocar o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso para prestar esclarecimentos acerca das providências que estão sendo tomadas com relação à entrada de entorpecentes pelas fronteiras brasileiras É essa a expectativa agora aqui na comissão sobre a convocação do ministro mas agora representantes do Ministério da Justiça estiveram comigo agora há pouco e disseram que a pessoa habilitada para vir dar explicações sobre essa droga que está acontecendo a nível nacional no país estava com problema de saúde De acordo com os autores do requerimento para a realização da audiência pública O encontro deve resultar em políticas públicas para o combate à terrível droga que já tomou conta das principais cidades brasileiras Eu espero dessa audiência que os nossos maiores representantes que têm conhecimento de causa que eles venham realmente a satisfação à nossa nação a respeito dessa grande doença que o nosso país enfrenta Então tomar conhecimento do tamanho deste problema saber como é que a Polícia Federal pode se preparar melhor para combater a entrada dessa droga no nosso país e o que é que o governo pode fazer o Federal com os estaduais numa ação em conjunta para que a repressão possa funcionar e as ações de governo porque são duas frentes de um lado são os órgãos de polícia do Estado para funcionar, para fiscalizar e para impedir e do outro lado as ações do Estado as ações do governo para dar àqueles jovens as coisas que eles não têm e que muitas vezes buscam através do comércio das drogas Música 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 Música